Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de braço dos inscritos galera E essa galera no último vídeo a gente foi mal demais no campeonato 3 derrotas, só uma vitória no vídeo É, fomos muito mal, só faltando aqui duas rodadas aqui no campeonato pra gente terminar aqui o campeonato Vai começar a série C do campeonato brasileiro, a gente foi bem agora, eu gostei da atuação dos jogadores que eu coloquei Como aqui, Yuri jogou bem, esse Jonathan também jogou bem, o nosso goleiro aqui, que eu esqueci no último vídeo de colocar ele Deixa eu dar logo uma olhada aqui, Arthur não tá indo bem, tá caindo muito aí, eu vou botar aqui esse João Pedro pra ele criar vergonha na cara e voltar a agarrar bem Deixa eu ver qual foi, outro outro, eu não me lembro, foi esse Bruno, esse Bruno B aqui ó, Bruno B foi mal, foi mal porque, é, tão meio overall baixo ali Mas vai aumentar e vai crescer aos poucos, que nem esse Jonathan aqui ó, esse Jonathan tá jogando bem ó 5.0, esse 5.5, 5.9 e 6.0 foi bem no último jogo que ele jogou Mas, aqui nossos meu campo ó, temos um desfoque aqui, muito importante aqui, nosso Celino Barros tá fazendo muita falta aí pra gente Galera, eu acho que pela série D, eu tomara que a gente atua bem, porque aqui, pela série, pela aqui, pelo estado, a gente foi muito mal aí nos campeonatos A gente vai jogar dentro de casa aí, contra a equipe do Salgueiro, olha, eu vou, vou, vou testar aqui e jogar com três ataques, já que a gente já tá perdendo Então, é bom que a gente, a gente não tem mais como classificar, a gente precisa ganhar os dois jogos de falta e torcer aqui pro Salgueiro E torcer lá pra, para o outro time lá, que eu não sei qual que tá no quarto colocado, eu não quero saber também É muito, é, tem uma porcentagem muito baixa aí da gente conseguir essa classificação Então, eu não vou focar, vou testar essa formação aqui pra gente fazer a estreia aí, pela série C aí do campeonato E esse vai ser o time que vai jogar, ó, esse aí vai ser o time Temos um desfago, vou levar esse Yuri aqui, ó, no lugar aqui de, desse Daniel, não, vou tirar aqui esse João aqui Porque eu vou precisar aqui, pela esquerda, de um jogador pela esquerda E, cadê Jonathan? Jonathan, eu vou deixar ele aqui, ó, como opção aqui, no banco, no banco contra o Salgueiro Não, vou deixar ele no seu, no outro jogo, vou levar ele, porque eu quero testar ele mais vezes Eu vou botar aqui esse Luiz aqui, outro cara, testa-lo também E vou levar esse, esse Cauê aqui, ele jogou alguns jogos bem também Esse aí, esse vai ser o time que ele vai jogar contra a equipe do Salgueiro Vamos que vamos aí, pra esse primeiro tempo E esse aí, galera, rola a bola, começa o primeiro tempo ali Contra a equipe do Salgueiro, 0x0, pode ser um golzinho a conta Acho que é 2x0 ali, nossa Juninho ali, mas se machucou aqui a Mosqueira Juninho tá jogando bem, eu tô gostando de ver também aqui o futebol dele aqui, ó Ele, como aqui também Yuri, e como esse Jonathan aqui, os dois, os três Os três, foi os três aí, que eu coloquei pra jogar pra testar e entraram bem, ó Tem um desfoque aqui, machucado aqui nosso zagueirão Só temos esse Felipe Santos aqui, bora até ele aqui Capitão, vou deixar com... De novo, eu trouxe esse goleiro, me esqueci de botar o outro Toda vez eu me esqueço, mas beleza, ó Vou deixar como capitão aqui esse... Esse João, não... É, 25... Não, é, 25 anos, claro que vai ser ele Vamos que vamos pra esse restante do jogo Pro segundo tempo, o restante do primeiro tempo, né 2x0 ali no primeiro tempo E a 2x1 ali, pra diminuir ali o placar É... Deixa eu ver, vou mudar alguém, não, né? Não vou mudar ninguém É, vamos pro segundo tempo Tem um ataque, não tá cansado Meu campo também não Vamos aí pro segundo tempo 2x1 ali pra gente Vale pro... Metade aí do primeiro tempo E a 3x1 ali pra gente Estamos fazendo mais um gol Bora botar aqui Yuri E bora botar aqui... No meu campo temos esse Lucas Na saga Ou botar aqui na lateral Vou botar aqui Marco Antônio As três substituições que a gente tinha 3x1 ali pra gente Conseguimos a vitória aí contra a equipe do Salgueiro Será que tem chance de conseguir essa classificação ainda? É muito baixa, mas... Bora dar uma olhada lá, bora ver lá Como é que está lá a classificação A gente tá aqui embaixo Ó, aqui pra vocês verem Tem uma possibilidade A gente tem que ganhar aqui pro América Torcer pro Salgueiro O Central perder aí O Central... O Salgueiro vai pegar o Belo Jardim O Central pega o Santa Com certeza vai perder pra ele aqui pro Santa E o Salgueiro mais difícil É o Salgueiro perder pro Belo Jardim Mas bora torcer Eu tô torcendo aqui Para que ele perca Ó, a gente jogou muito bem com essa formação Agora eu vou continuar com ela aqui E eu vou botar aqui Deixa eu ver um zagueiro que a gente vai colocar Tem esse Felipe Santos Mas ele é direita não Vou botar esse... Esse Vitor Santos É, só temos ele de esquerda E... É esse aí Esse aí vai ser o time Vou deixar levar aqui no Fui Jono Tá, cadê ele? Eu vou tá ali aqui no meu... Aqui no meio E... João Vitor... Esse vai ser o time Esse já botou aqui de... Tem um jogador suspenso Eu não sei, eu não lembro Deixa eu ver... João Paulo... Tem assim... Olha, Linho Barros Não foi Linho Barros Deixa eu ver se esse João Vitor... Eu tô bem no jogo, tá, deixa eu dar uma olhada aqui João Vitor aqui, ó... Bora ver aqui... Ele foi bem, foi bem Eu vou deixar ele aí mais um pouco Então esse... Eu vou deixar ele ali um Barros aí Criar vergonha também Não tava tomando bem na nossa equipe Então isso aí, vamos aqui Vamos aqui no primeiro tempo Contra a equipe do América E esse galera, rola a bola Começa o primeiro tempo ali Contra o América Em 1 a 0 Já ali pra eles Paulista, abro o placar Cadê o... O Santa Vagueira pro Central Salgueiro Nossa, eu não achei o Salgueiro 1 a 0 ali pra eles Pelo meio Deve ser isso, hein, Alves Porque eu acho que deve ser pelo meio Bora botar aqui pelas laterais Pra ver se muda alguma coisa Porque eles estão muito marcando ali no meu campo Cadê o Salgueiro? Salgueiro, cadê o Salgueiro Vai empatando ali Contra a equipe do Belo Jardim E aí, fez ali mais um gol Já tá cozinhando a classificação ali Bora botar aqui no meu campo Esse Jonathan E bora botar aqui no ataque Esse Yuri E Yuri aqui E é, eu acho que é só essas mudanças Eu botar aqui na lateral Só pra marcação ali Na lateral É, vai acabar o jogo Não conseguimos a vitória aí Contra o Belo Jardim Empatando ali no finalzinho É, mas não conseguimos a classificação E a final vai ser Bora ver quem vai pra final O Chico Que foi esse aqui Nossa, o Central Olha, o Central Conseguiu a classificação aí Está na semifinal Inédito aí Pela primeira vez Tô vendo isso aí Pegou o Sport aí Na semifinal Empatoso 1 a 1 dentro de casa Bora ver o outro jogo Outro jogo O Sport 2 a 0 Contra o Central Conseguiu a classificação Eu não vi o placar do Santo e Náutico Bora ver aqui Quem está na final aqui Do campeonato Perno Cana Aqui Primeiramente É, vou ver aqui Senão não vai dar pra ver ali Bora ver aqui Na final vai estar Na final vai estar Não, eu não apertei aí Eu apertei aqui Vai ser Santa Esporte Beleza Bora pular aqui Aqui ó Bora ver 5 a 0 Aí Nossa Que goleada Contra a equipe do Santo E 4 Nós disputar jogando muito Galer O Sport está jogando muito Aí Goleou a equipe do Santo Nos dois jogos Bora pular Aqui tá demorando muito Isso aqui E aqui Vamos estrear aqui Pela série Série D Pela série C Série D Não sei Se sei Contra o Macaé Macaé É um time chatinho Mas bora tentar Ganhar aí Pela estreia Bora ver aqui Eu vou jogar Com essa formação Vai ser de fora de casa O jogo Já que se fora de casa Bora botar aqui O time O time titular Reserva Bora estrear Com o time titular Aqui Se o negócio sair aqui Me ajudar É, saiu aqui Deu uma bugada Aqui Mas saiu Mas deixa eu ver aqui Se a equipe Vai mudar aqui Alguma coisa É o mesmo time É só mudou aqui Na lateral Aqui João Paulo Empula Cauê Santo Já foi É, eu vou com esse time Bora confiar aí Na máquina Bora ver se ela vai jogar bem Deixar algum batedor De foto aqui Com o Lilinho Não, vou deixar aqui O Natanzinho Vamos que vamos ir Vou deixar aqui Pelo meio Primeiro E também aqui Deixar de branco Isso galera Rola Pola Começa o primeiro tempo Ali Pela série C Do campeonato brasileiro Aqui Jogão aqui Jogão aqui Contra a equipe Do Makaya No primeiro tempo Zero a zero Aí No primeiro tempo Contra eles Um estreia aqui Muito mal Muito baixo Aqui É, mas a gente está indo bem Outro chute Zero a zero Aí contra a equipe Do Makaya Vai Bora ver ali Tem um amarelado Tem um amarelado Tem ali Alguma coisa ali Bora fazer uma mudança Deixa eu ver Vou botar aqui Bora botar em Bula Temos esse Lushow Em Bula Em Bula É um Nosso porto seguro Ali no meu campo Não vou tirar ele É Na zaga Tá cansado Aqui Mosqueira Bora botar aqui Esse Felipe Santos E Bruno Rafael É, eu vou deixar ele E vou botar aqui Esse Daniel Maia Dá uma chance Ele Há muito tempo ali Que eu disse Que eu vou dar uma chance Ele não consegui dar chance Ele Zero a zero Ali contra a equipe Do Makaya Vai acabar o jogo É, galera Zero a zero Aí Contra a equipe Do Makaya Aqui na estreia Aqui pela série Do campeonato Aí Bora ver A gente vai pegar Agora o Joinville Vai ser o Joinville É o meu time Do outro Do outro save Que eu tô jogando Mas é Muito bem Lá Pelo Joinville Deixa eu ver Aqui Vamos jogar Contra o Joinville Vai ser dentro de casa Se a gente jogar Aqui O time pra cima A gente ganha Galera Eu acho difícil É, mas vou fazer Esse teste Esse vai ser O time Galera Vamos que Vamos ir Contra a equipe Do Joinville Eu vou deixar Aqui de azul Não De verde Nem jogou Com a de verde Mas eu vou de azul E esse galera Rola a bola Tem um pênalti Aqui ó Já tem um pênalti Aqui pra gente Temos Juninho Temos Natanzinho Que tem finalização Resultado Tem finalização Não sei Que eu coloco Aqui ó Eu vou Com confiança Aqui Eu vou No nosso artilheiro Aqui Esse Natanzinho Bora ver Se ele vai conseguir Fazer o gol Tem um Natanzinho Aparece confiante Na bola Bate com força Será que vai ser O gol pra gente Vibra Gol ali do time Do Intervila 1x0 No primeiro tempo 2x0 2x0 Lelinho Barros Voltou bem Voltou bem Aqui Lelinho Barros 2x0 Contra a equipe Do Juninho A gente tá indo Bem Um empate Na estreia E agora 2x0 Aqui por enquanto Contra a equipe Do Juninho Bora ver Nosso time não tá cansado Tô gostando de ver Da garotada Vamos que vão aí Pra o segundo tempo 2x0 Ali pra gente Então conseguindo Uma boa vitória Aqui Desde de casa Bora fazer uma mudança Vou mudar aqui Na lateral Tá indo bem No meu campo Também A nossa Não tá cansando É nosso time Então tá indo muito bem Eu acho que eu vou Vou deixar o time assim Eu só vou botar Esse João Aqui Eu vou ter esse Pela esquerda Aqui Esse João Pedro Dá uma chance Aí né A quem não jogou Não tá jogando Muito bem Aí é Gol deles ali Ó João Pedro Entrou bem Aí 3x0 Aí contra a equipe Do Juninho Vila Eu não abri esse jogo Aí Pra ganhar esse jogo Eu só consegui A vitória Ali na honestidade Mesmo Nosso time Tá jogando Bem Tem mais algumas Seleções Aqui Tem a Suécia Tem a Dinamarca Tem a Venezuela A Finlândia Não quero ir Não quero treinar Seleção Agora Bora ver Aqui Temos Um zagueiro Ali A gente pegou Um zagueiro Foi mosqueiro Ali Próximo vídeo Vamos pegar A equipe Do salgueiro Galera Vai ser um jogo Difícil Porque a nossa Equipe Tá indo muito bem Na formação Eu acho que eu vou Continuar com ela Mais alguns jogos Quem sabe Contra o salgueiro Aqui também Bora ver Aqui Estamos aqui No G4 Será que a gente Pode se segurar Até o final Do campeonato Para conseguir A classificação Para a Série B Série B Bora dar uma olhada Na Série B Série B Tem alguns times Daora Aqui Se eu ver De grande Aqui Quem é que tem De grande Aqui Figueirense Oeste Vila Nova Santa Cruz Criciúma Londrina ABC Brasil De Pelotas Náutico Ceará Juventude Goiás O Internacional Ainda está Na Série B Não conseguiu Acesso Na temporada Passada Aqui na Série A O campeonato Mais difícil Aqui Então é quando A gente for Chegar Aqui A gente tem Um time Muito Muito Equilibrado Com um time Muito bom Nossos jogadores Têm evoluído Bem Então galera Eu trouxe o vídeo Está aí para você A gente foi Bem Mas fomos Mal Também Aqui Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscrever No canal Deixe o like Compartilhe Na rede Sociais Galera E até o Próximo Vídeo Fui Vídeo